Esta é Emily, espírito de uma bela mulher, uma nobre inglesa desencarnada que vaga pelo chamado umbral nebuloso. Mesmo morta, se considera uma viciada em sexo, exatamente como era quando viva, e tem orgulho disso. De família abastada, de origem nobre, nunca foi uma prostituta, nunca vendeu o corpo por dinheiro. Desde a adolescência, só vivia para o prazer. 24 horas por dia. Atingir o maior número de orgasmos era o seu único objetivo na existência terrena. Um vício, nada diferente do vício em drogas ou álcool. Essa compulsão, que tanto dominou a sua vida passada, continua agora com a mesma intensidade, na dimensão dos desencarnados. Vagando pelos vales do umbral, ela sente muito ódio, muita mágoa. Não entende este terrível castigo que acredita ter sido imposto por Deus, pois nunca viu pecado algum na sua conduta. Adorava iniciar jovens na vida sexual. Não discriminava parceiros na busca pelo prazer constante, nem pela idade, nem pelo gênero. Homens ou mulheres, tanto fazia. O que importava era a satisfação física. No seu casamento, uma festa digna da realeza, aproveitou um momento de distração do noivo para traí-lo com um primo. Emily não tinha limites. Não entendia o conceito de traição, uma vez que o seu prazer físico vinha antes de qualquer convenção social. No umbral, uma revoltada Emily continua a caçar parceiros sexuais. E parceiros e parceiras, sintonizados com a sua vibração energética, existem em abundância neste lugar. Mas, para a frustração de Emily, no umbral, nunca se atinge o orgasmo. Por mais parceiros que tenha, sente-se cada vez mais presa ao sexo, mas sem alcançar seu objetivo primordial. Não poder mais ter orgasmos a enlouquece. Emily, culpa Deus, por esta terrível existência pós-morte, agora privada daquilo que mais deseja, a se arrastar pela escuridão. Emily é um caso de reencarnação sucessiva, onde espíritos voltam várias vezes ao plano terreno para tentar vencer o mesmo desvio comportamental, neste caso, a compulsão sexual descontrolada. Não se sabe em quantas vidas Emily teve a oportunidade para vencer este problema. Provavelmente foram várias. Até agora, todas fracassadas. Precisará passar um bom tempo no umbral para atingir um nível vibracional compatível com as colônias espirituais, para então ser resgatada e tratada. Segundo o médium Américo Ranieri, parceiro e amigo de Chico Xavier, a mais poderosa força que existe no organismo espiritual, depois da força da mente, é o sexo. Nele, Deus concentrou montanhas de energias. Liberadas indiscriminadamente, conduzem o ser à desilusão, ao desgaste e até à morte espiritual. Sexo, como tudo que Deus fez, deve se enquadrar na lei do equilíbrio. A história de Emily pode ser encontrada no livro Umbral. Projeções mentais. Testemunhos e resgate espiritual. De Abel e Adriana Glaser. Pelo espírito Kairbar Schuttel. Testemunhos e resgate espiritual. Testemunhos e resgate espiritual. Legenda por Sônia Ruberti